Eima, imagina aí a arrumação que é juntar jangadeiro com o evento esportivo mais chibata do planeta, o campeonato cearense. Olha aí, Eima, essa chulipa aí tu chama de chute, hein? Eima, a jangadeiro botou foi pra cima e o mando de campo do campeonato cearense agora é nosso. E você vai matar o verme vendo o seu time em todas as plataformas do futebolês. TV, rádio e internet. Pé para os coros, menino, que hoje o teu time vai levar a escola. Eima, a via já avisa pro vizinho ficar sabendo que o Matelo vai começar e não acaba nem depois que o teu time for campeão. Pois toma, vai comendo enquanto o arroz seca. Eima, o campeonato cearense 2021 é aqui na jangadeiro. Eima, o campeonato... Obrigado.